Olha os mandraki de quebra, os torpedão acelera Olha os mandraki de quebra, em cima da nave zera, os torpedão acelera Eu quero ver quem pega, de bermuda, chinela e sem cap Na minha face uma square head, que é pra destacar Envy que tem umas prata, me deixa mó breque Saquei do meu robôzão, 1.250 em ação Por onde passa, nós chama atenção, e as partes inquieta no garupão Duas rodas, mas só uma no chão, dois quatro patos, moleque tem um dom Solta qualquer nave que os drag pilotam, pode vir na bota que não pega não Olha os mandraki de quebra, em cima da nave zera, os torpedão acelera Eu quero ver quem pega, de bermuda, chinela e sem cap Na minha face uma square head, que é pra destacar Envy que tem umas prata, me deixa mó breque Olha os mandraki de quebra, em cima da nave zera, os torpedão acelera Eu quero ver quem pega, de bermuda, chinela e sem cap Na minha face uma square head, que é pra destacar Envy que tem umas prata, me deixa mó breque Saquei do meu robôzão, 1.250 em ação Por onde passa, nós chama atenção, e as partes inquieta no garupão Duas rodas, mas só uma no chão, dois quatro patos, moleque tem um dom Solta qualquer nave que os drag pilotam, pode vir na bota que não pega não Olha os mandraki de quebra, em cima da nave zera, os torpedão acelera Eu quero ver quem pega, de bermuda, chinela e sem cap Na minha face uma square head, que é pra destacar Envy que tem umas prata, me deixa mó breque Olha os mandraki de quebra, em cima da nave zera, os torpedão acelera Eu quero ver quem pega, de bermuda, chinela e sem cap Na minha face uma square head, que é pra destacar Envy que tem umas prata, me deixa mó breque É os mandraki de quebra